Baixe o aplicativo OFF na Play Store e ganhe dinheiro com o seu Android. É só clicar em conectar e entrar com a sua conta do Facebook. Na sequência, digitar o texto acima e logo abaixo inserir o convite, o código que está aparecendo aí na tela. Inserindo esse código, você já entra no app ganhando 50 centavos de dólar. E depois clicar em OK e começar a usar o app para ganhar mais dinheiro. Bom, nesse vídeo eu vou recomendar para vocês um app muito bacana que você não encontra na Play Store. No final do vídeo eu vou recomendar um outro app que também você não encontra, um app bônus. E se você não está participando do nosso sorteio ainda, dá tempo. É um sorteio de um smartphone Android muito potente, com várias configurações bem bacanas. E se você quiser participar do sorteio, o link se encontra na descrição. Vamos lá então para o primeiro app. Este app aqui, APK Puree, eu vou deixar o link na descrição. Você não vai encontrar este app na Play Store. E ele é bem interessante, porque você consegue encontrar aqui diversos apps que normalmente não são publicados na Play Store. Então você quer encontrar algum app diferente, algo bacana, que faça algo legal, você consegue encontrar aqui facilmente. O legal é que eles têm agora o site totalmente em português. Eu estou aqui no site, mas entrando aqui você pode baixar o aplicativo deles. É só clicar aqui, baixar APK 6.9 Mega. Lembrando que é importante que você ative aquela opção do Android em segurança e fontes conhecidas para poder instalar o APK. É realmente um app muito interessante para você encontrar outros apps que não estão presentes na Play Store, ou porque o Google não aceita, ou porque eles não querem publicar o app na Play Store, por vários motivos. Então, baixa aí, bem interessante. E o app bônus que eu falei para vocês é este aqui, SnapTube. É bem interessante, porque com ele você consegue baixar vídeos de qualquer site que você quiser, qualquer rede social. Ah, eu quero baixar um vídeo do Instagram, eu quero baixar um vídeo do Facebook, um vídeo do Twitter, um vídeo do Vimeo. Você consegue baixar por esse app facilmente. Ele é usado mundialmente por milhões de pessoas, são mais de 40 milhões de usuários. E é bem simples, você vem aqui e clica em baixar, vai baixar o APK. Mesmo processo, ativa aquela opção fontes desconhecidas, instala o APK, e aí é só usar o app. Vou deixar o link na descrição também, assim como o link do outro app que eu mostrei antes. Fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo.